Música Vamos agora a segunda parte da reportagem sobre a segunda etapa do projeto Caminhos do Machador da ABCCMM. As competições levaram os participantes para uma viagem encantadora por paisagens fantásticas. Podemos dizer que foi um tour pela região de Jaguariúna, no interior de São Paulo, que vale como dica turística para quando você for até lá. Jaguariúna é conhecida como a capital do cavalo. A cidade reforça a tradição dos rodeios em uma das mais importantes festas de peões do Brasil, que acontece há 20 anos. Outra atração é o passeio turístico de locomotiva, que sai da estação de Jaguariúna e vai até Campina. O trem a vapor, construído ainda no século XIX, ajuda a compor um cenário inesquecível. Música Além da conhecida Maria Fumaça, pode-se desfrutar das fazendas, sítios, ranchos e aras que cercam a região. E foi pensando exatamente nessa variedade rural que o Caminhos do Machador preparou um circuito especial para a cavalgada ecológica, no último dia de provas. O objetivo é avaliar a comodidade e o rendimento dos animais, mas sempre com o toque da natureza pelo caminho. E para desfrutar o passeio com prazer e segurança, cada cavaleiro tem que preparar bem seu cavalo. É uma satisfação acordar de manhã, ver o seu animal bem, ter essa intimidade com o animal, verificar os cascos, rasquear, limpar, escovar, arriar. A tropa saiu dos portões da fazenda Castelo e seguiu pelo asfalto de Jaguariúna. Depois de três quilômetros, já na estrada de terra, o percurso levou os competidores às fazendas Santa Júlia, Morro Verde e Mato Dentro. Os cavalos pareciam sintonizados com o verde das montanhas. E os cavaleiros, admirados com a perfeita combinação do caminho que reunia antigas propriedades rurais, a natureza e a comodidade dos marchadores. A natureza é bonita, tem morro, tem lago, tem um gado bonito. A cavalgada está muito boa, está legal pra caramba. Na chegada à fazenda Castelo, as porteiras e pontes deram acesso à tropa para o encontro final, na pista de areia do Aras Maripá. Mas ninguém queria descer do cavalo, não. Enfileiraram-se e foram um atrás do outro, ora na marcha, ora no galope. Eu acho que todo mundo ficou com dó de acabar. Estava todo mundo muito feliz, realmente. Muito satisfeito com o evento. E depois de percorrer 16 quilômetros e atravessar três fazendas, a tropa chega agora a um dos pontos mais altos da região, Fazenda Castelo, um dos espetáculos da natureza daqui. Na categoria aberta, ficou em terceiro Hernani Romano, em segundo Joilson Rodrigues, e o campeão foi Bruno Scout. Já no feminino, as três mais bem pontuadas foram Ana Beatriz, Maria Janete e a campeã Ana Luísa Boaretto. Na categoria Master, Sérgio Coutinho ficou em terceiro, Tadeu Augusto em segundo e José Eduardo Luz foi o vitorioso. Entre os adultos, categoria com maior número de competidores, Rafael Rezende e Rodrigo Soranço ficaram na terceira e segunda colocações. E o mais bem ranqueado e campeão da categoria foi Hermínio Rodrigues. Festa para os medalhistas e também para o anfitrião do evento, Marcelo Batista, que recebeu a segunda etapa do Caminhos do Marchador com muita satisfação. Eu estou muito satisfeito de poder ter recebido tudo e todo mundo, e me parece que está todo mundo feliz, eu acho que todo mundo gostou da trilha que foi feita, muito bem organizado, diga-se de passagem. Eu estou feliz e espero que a turma tenha de fato gostado. É ou não é uma experiência maravilhosa participar do Caminhos do Marchador? Se você quer fazer parte dessa família, procure o Departamento de Esportes da ABCCMM. É só acessar o site esportes.abccmm.org.br E aí